Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e hoje galera vamos finalizar a história de FIFA. Pois bem, vamos terminar a jornada de Alex Hunter, cara, e ver o que vai acontecer, já que esse FIFA, o 19, é o que encerra a aventura do Alex Hunter e eu só vou voltar a jogar FIFA aqui no canal se surgir alguma coisa parecida ou igual o que a gente teve aqui no FIFA 17, 18 e 19. Respectivamente, nós temos séries aqui no canal do 17 e do 18 e agora vamos começar o 19. Bora lá! Anteriormente em A Jornada... Você sabe que é muito diferente jogar por diversão e ser profissional. Olha ele aí, só 17 anos e já conseguiu mais do que muita gente na carreira inteira. Tô pronto! Vamos lá! Sou um cara que gosta de jogar futebol. Eu só sei fazer isso. Boa sorte na próxima temporada. Valeu. Alex Hunter foi visto hoje com uma camisa do Real Madrid. Não foi isso que aconteceu. Foi uma bola nas costas. Moico! Você colocou minha carreira em jogo pra voltar pro mercado. Não foi bem assim. E como foi então? Alex, isso pode ser bom. Você pode ser o novo astro da MLS. É a chance de começar de novo, filho. E aí, cara? Bem-vindo a Los Angeles. Isso aqui parece outro mundo. Eu vi você na TV. Mas foi só uma vez. Celebridade. Bom que você veio. Aí, valeu pelo convite. Troca de camisa comigo depois do jogo? Eu vou ver o que eu posso fazer. Você tá jogando demais, cara. Continua mandando bem. Só toma cuidado pra não se deslumbrar demais com Hollywood, beleza? Pai? Tá dizendo que ela é minha irmã? Alex. Não sabia que você jogava. Pois é. Tá noçando? Eu só tô lutando todos os dias pra poder jogar o esporte que eu amo. Ora, ora, ora. Veja só quem voltou da Cidade dos Anjos. Todo mundo em cima de mim, esperando que eu seja o próximo Alex Hunter. É hora de parar de tentar fazer todo mundo rir e começar a ganhar algum respeito. Parece que tem time grande da Europa interessado em você. Atlético? PSG? Bayern? Alex, sou Beatriz Villanova. Gostaria de falar com você sobre o seu futuro como jogador, como pessoa e como ídolo. E pronto. Já botamos você e já no resumo. Ah, eu acho que é o pai dele. Hunter? Bom jogo pra você. Vai ser. Ele mesmo. Caraca, mano. Pera aí, eu não sei dizer se é o pai ou se é o avô. Pera aí, eu não sei dizer se é o pai dele. Parece que é uma bola de vôlei. Ah, é o avô dele. E as corners flutuam. Uh. Oh, isso está swerving a bicho. Oh, ele tem que ir. Porra, mano. Ah, tá de brincadeira que tem que ser direto, mano. Ah, tá de brincadeira que tem que ser direto, mano. Porra, mano. Esse aqui vai bem no mixer. Aí, agora foi. Agora foi. Porra. E que uma bela foi! Voleio de lado! Caçado como um louco! É isso que ele não esquecerá-lo! E agora, vamos continuar! Ah, a gente não controla só ele por enquanto? Pelo visto, não. Assistência, mano. Boa. Eles estão em frente agora. Boa construção. Finanças de longe. Vamos ver de novo. A gente tem que fazer mais um ainda com o Jim. Agora o Taylor. Boa pass. Oh, isso tem possibilidades. Não, o defender chega lá no final. Bem, como sabemos, o jogo maravilhoso está sempre evoluindo. Parece que estamos no horizonte. E ele está realmente tendo um gol aqui. Quase. Manchester United não retornou mais. E a Cidade da Comunidade está realmente movendo bem no ataque. Boa, 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 boa. Pegamos a bola, galera. Pegamos a bola. Só que não. Vai, vai que é tua, Tafarel. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. O que está no final disso? Ah, mano, o escanteio. É sempre assim, mano. Quando eu quero. E ele entrou bem. Boa segurança defensiva, Bat. Vai, 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 vai. Não. O Thor cai por uma pauta. Nossa. Opa. Com Evans. Boa. Interceptou. Maldito. E o Coventry, eles são muito fechados no momento. E é um bom gol. Bom intercântio, isso significa que eles regaimam a posição. Isso é um pedaço de muito bom defesa. Com Roberts. Oh, é um bom gol. Aqui é Evans. Bom, isso foi um desafio crítico e cortou o perigo. Luiz. Oh, boa, mano. Mais um. O que seria o Jim Hunter? Que dia para ele. Dois para o seu nome e agora 101 gols de carreira. Bem, 3-1 agora a linha de score quando começamos o jogo. E aí eu estou alterando a história, basicamente. Se a gente parar para pensar. Eu não sei o que ele estava tentando fazer. Oh, isso é um longo caminho fora, mas que um peito. Eu acho que isso vai ser um corner. Foi, 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 foi. Oh, isso é uma boa clareza. Olha, nós chegando. Mano, cadê aí? Cadê o... O... Como é que fala? O tempo extra, pô? Aqui é Roberts. Oh, era chute baixo, mano. Oh, meu Deus. Ele deveria estar fazendo melhor lá, realmente. Foi uma boa chance. Ah, entre os 90, eu esqueci, foi mal. São 45 tempos. São 42. São 45 cada tempo. Nel Lewis. Aqui é Evans. Wilson. Boa. Oh, não há dúvida sobre isso. Bem, vamos ver isso de novo. Foi um gol de uma linha de cerca. Caraca, 4x1, daí. Estamos sovando os caras, velho. Isso, mas olha só o score. Aqui é o Robinson. Aqui é o Hughes. Aqui é o Davis. Oh, superbe o ataque. Ele tinha que fazer, mas ele ganhou o bola. Oh, um bom... Certamente, isso poderia ser um gol. Hum... Quase. Dá pra mim ter feito. Eu que vacilei. Puts, mano. Não deu certo, eu queria passar pro... Oh, ele tem um caminho por aqui. Ele pode acabar com o final. Uh... E eu espero que vocês nos juntem aqui. E nós esperamos ver vocês de novo na próxima vez. Ok. Recuperando os dados. E... Foi. Não. Tá carregando. Agora eu vi um ACG. Acho que eu falando a boa coisa da vida do Jim. Por aí. Aí. Não sabia que passava futebol na TV na pré-história. É, e tudo era preto e branco na vida real também. Você gosta de ter resposta pra tudo, né? O seu irmão é o cara, né? Claro que na minha época as coisas eram bem mais modestas. Vocês sabem. A gente ganhava 150 libras por semana, bicho incluído. A gente não jogava futebol pelo dinheiro. Qual é? É sério? Olha só esse gol. Uma beleza, né? Não é fácil pegar forte assim e acertar o gol. É. Não é melhor a gente ir? Aqui tem trânsito. Vem cá, eu vou te ajudar com as malas. Ah, não, Jim. Não se preocupa com isso. Fica de boa aí. Pode deixar as malas comigo. Quer levar? Eu dei pra você. Pega emprestada. Pra dividir a sorte. Mas devolve quando a temporada acabar. Tá bom. Beleza, a gente tem um avião pra pegar. E se eu perder o voo, o Butler vai me matar. Eu nem botei fé quando ele me deu essa folga. Caramba, não dá pra acreditar. Tô ligado, louco, né? A última vez que fiz esse caminho foi pra ir pro Japão. Toys? Toys? O Neymar fala assim. Se liga, mina. Você tem que se atualizar, meu. Galera, eu acho que esse é o primeiro que tá vindo dublado. Claro, porque os outros dois a gente jogou em inglês. Todo mundo aqui fez os papéis em americano. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando no tempo, cara. Caraca. Caraca. King Hunter, seleção feminina dos Estados Unidos. A personalidade de um personagem mudará de acordo com as suas escolhas e as conversas. Em cada conversa você terá três opções para uma resposta. De cada personagem, afeta a relação, beleza. Ahn, cara, vamos na equilibrada. Vamos na equilibrada. Acha que é hora de trabalhar? Tenta aproveitar. O resto se ajeita. Aquecimento? Claro. Pode crer. Você mandou muito bem contra a Alemanha. Você mudou o jogo quando entrou em campo. Foi fundamental para a nossa virada para a gente ganhar. Mas agora não é um amistoso, né? Eu não lembro que ganhamos esse jogo. Tá me chamando de velha, é isso? Não. Tá preparada, Hunter? Mais do que nunca, professora. Então é bom me mostrar. Meninas, pra perto dos cones. Treino de passo. Ok. Vamos fazer um treino então. Treinamento. As qualidades personagens se desenvolvem dependendo de como você jogar, desempenho e tal. Começo com alguns exercícios básicos e a gente conseguir uma nota B maior. Então, quem quer treinar hoje? Nem precisa responder. Vamos trabalhar. Vamos lá. Eu não sei onde eu tô. Então, vamos lá. Treinamento básico e passo rasteiro. Básico de finalização. Básico de finalização. Tá bom. Vamos começar o treino, velho. Ok. Passezinho normal. Beleza. 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 Aqui nós vamos, aqui nós vamos! Vamos! Foi! Beleza, conseguimos um B Eu acho que se a gente manter o B, a gente consegue... A gente consegue... como é que fala? Manter a parada e a gente se classificar para ser titulares, né? Então a gente tem que fazer carrinho agora Boa! 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 Vai, 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 vem, vem! Beleza! Fomos bem nos carrinhos também, cara Acho que agora a professora deve vir andar e dar um... Beleza para nós! Ok, mandamos bem, ó Subimos algumas coisinhas É uma honra treinar um grupo de mulheres tão dedicadas Obrigada por isso Beleza, tia treinadora Agora vamos ver que provavelmente... Vai ser rápido! Ah, CG Kudani agora Provavelmente a gente vai... é... isso aí Oi! Você sabe o que é pior do que chegar atrasado pro treino? Escorregar e acabar com a sua temporada Michael! Por que você chegou tarde? Bom, eu tava numa reunião com o Roger sobre... Oportunidade de investimento e... Sabe como é? Você tem que especular pra tipo, acumular e coisa e tal Claro Mas e você, o que tá fazendo aqui? Bom, eu tive reuniões também Sobre o meu cliente número 1 Ha! O número único, né? Mas você deixou melhor pro final, é claro que deixou Então manda bala, eu tenho um treino agora e o Butler vai me matar se eu atrasar hoje Eu sei que a temporada passada foi difícil, mas melhorou no final, campeão da Copa da Liga Ha! Ok A verdade é... Que o clube tá dividido sobre você Eita Bom, então eu acho que é melhor começar a dar duro e começar a fazer dois turnos no meu treino Agora sim você falou como um profissional Começando com a pré-temporada, entendeu? Vai lá e mostra pro clube que você é indispensável E lembre-se disso Você é meu cliente número 1 É... É o único Trenco Fala aí O Trenco Ai, o Butler vai acabar comigo Preciso achar o Trenco Ha! Bom dia senhores Ok Espero que vocês estejam bem descansados Cara, as vozes dele em PT tá bem estranho Muita concentração e esforço Então passe rasteiro e chute, beleza Tá, tá tranquilo Trenco 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 O que é? ... Por favor... Vou pegar uma bola... Um, quase. Boa. Vou continuar. Andamos bem. Fizemos um ótimo trabalho hoje, senhores. Maravilha. Grana fácil. A gente resolve o contrato, vai pro teu banco e direto pra tua conta. Eu tô te falando, mano. Você vai ver seu lucro duplicar em um mês. Dois no máximo. Tudo certo aí, mano? Então? Na cor do fechado. Beleza. Beleza? Isso aí. Eu dou um pulinho com a papelada hoje à tarde. É, beleza. Pode crer. Falou. Tchau, tchau. Falou. Você, meu amigo. Você é o novo rosto da rede de restaurantes Macmillan's. É, é sério. Você vai morrer de tanto comer. 28 lojas em toda a Inglaterra. Pode me chamar de Ringo do Rango. Tipo a Macmillan's. Macmillan's. Lanchonete Macmillan's. A Millis. É? Tipo o lugar que a gente ia comer todo dia. É, sim. Isso aí. É só mesmo. Que demais, cara! E eles até te deixaram escolher entre um comercial pro rádio ou uma sessão de fotos pra anúncios impressos, tá ligado? O que você prefere. Ok. Decisão em chaves. Durante sua jornada, os personagens têm que tomar decisões importantes. Algumas de suas escolhas são determinadas para o destino de certo personagem. Decisões em chaves são irreversíveis. Então pense bem antes de sua escolha, cara. Fota, por favor. Rádio. Mano, fala aí comigo mesmo. Me bota no rádio. Foi demais, né? Aí. Adidas vai ser a próxima. Eu tô te falando. Se você continuar arrebentando, mais uns títulos, mais uns jogos como o melhor em campo e o Williams vai bombar de vez. Olha Adidas batendo na porta. Pode ser. Vai lá ver. Danny, Danny, meu garoto. Você tá bombando, hein? Olha ele aí. Rogerinho, super gerente de negócio. É Ringo, amigo. Ah, é mesmo? Desculpa, foi mal. Ninguém nunca te chamou de Ringo. Você não pode inventar o seu apelido. Não é assim que funciona. Você pirou. Todo mundo me chamava assim na escola. Quando? Quando eu tocava bateria. Fala sério. Você tocou triângulo uma vez na bandinha da escola e mandou super mal. Eu toquei duas vezes. Mas e como vão os negócios? Na real, a coisa tá indo super bem, Michael. O Roger aqui me conseguiu um novo patrocinador irado. A lanchonete Macmillan. A gente comia lá direto quando era pequenininho. Lembra, né, Roger? Pode crer. E é Ringo. Bom, falando sobre negócios, eu tenho uma reunião marcada pra discutir a sua renovação de contrato. No dia do último jogo da pré-temporada. Então come a bola lá no Japão pra gente fechar um bom negócio. A maneira na pressão, amigo. Seu futuro depende disso, Danny. Que merda, hein? Que merda, que merda, que merda, que merda, que merda. Que merda, que merda, que merda, que merda. Tá porra, mano. Titulares, beleza, então bora pro treino. Porra, é um treino coletivo, mano. Puta, vai ser um game, mano. Uh, quase. A gente tá indo bem. Ó, nós chegando, ó, nós chegando, ó, nós chegando. Boa, golaço. Cara, é um trem não, velho. Peraí, deixa eu passar. Como você deixa passar um bagulho desse, mano? Deixa não, deixa passar não, galera. Vai, Alex, vai, Alex. Boa, golaço. Boa, que bom. Boa. Saiu. Mano, eu pensei que tivesse saído, cara. Agora saiu. Aí, o merda. Vai, tem que conseguir uma nota 10, mano. Deixou, boa. É nossa, né? Dá um toquinho só. Foi, boa. Só vindo, só vindo. A finalização foi boa. Os caras curtiam, mano. Ah, mano. Era pra mim. Eu ia pegar de... Puts, mano. De bike, mano. Não deu certo. Peraí, 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 peraí. Vai daí. Vai daí, Zé Ruela. Ó lá, jogada, mano. Jogada linda, velho. Jogada linda. Ah, não, mano. Passo imperfeito, velho. Foi. Cruzamento, beleza? Quem que é? É deles. Quase acabando. A gente já fez dois gols. Tamo com uma pontuação de nove. Tamo bem, mano. Poxa. Nem entendi o que houve. Boa. Mas é uma assistência bonita ali, mano. Cê é louco. Daqui a pouco acaba. É. Tá ok. Não foi muito minha praia. Podia ter feito gol. Uh, que lindo. Que lindo, mano. Jogada estratégica, velho. Foi linda essa. Finalização bonita. Cê é louco. Caraca, até as telas de loading do FIFA tá demorando. Certo, por hoje é só. Muito obrigado, pessoal. Agora mais uma CGzinha pra nós, ficar de boa. Acho que aqui não vai ter arroz com feijão, não, né? Já trabalhei com superagentes antes. Eles podem abrir as melhores portas. Pode ser uma boa oportunidade pra você, Alex. Alex. Senhora Vila Nova. É um prazer, senhor Hunter. Pode me chamar de Bia. Por favor. Eu me lembro de ver você nas quartas de final da FA Cup. Aquela bomba de direita e depois o gol de cabeça da marca do pênalti. Sem chances pro goleiro. O Alex teve mesmo a quem puxar. Bom. Bom, o que queria conversar com a gente? Você sabe bem que a carreira dos melhores atletas sempre chega a um momento de transcender o esporte e se transformam em uma marca. Pense no CR7. Eu e minha equipe na Vila Nova e Associados podemos oferecer ao seu filho uma oportunidade de chegar a esse nível. Com as oportunidades e orientações certas, o Alex tem talento pra ser um ícone do futebol moderno. Ó, não vai ser zica, véi. Eu fiquei enganado com isso aí. Encanado é foda, hein? Com o seu talento, com o seu poder de mercado, você também devia acreditar, Alex. Ah, belo discurso. É, parece incrível mesmo. Mas eu já tenho um agente. Não seja bobo, filho. Nós dois sabemos que eu era só um quebra-galho depois do que o Michael fez. Beatriz, pode ser o que você precisa, uma agente que pode te levar muito longe. Não se engane, Alex. O que eu estou oferecendo a você vai exigir muitos sacrifícios da sua parte, mas se estiver disposto a trabalhar com a gente, as recompensas vão ser maiores do que você imagina. Decisão-chave? Você falando desse jeito? Ah, eu pensei que fosse ter uma decisão-chave, cara. Tcharam! Estamos em Paris? Torneio de pré-temporada. Tóquio, Japão. Estamos no J-Pain, velho. Tá, beleza. Eu sou um jogador de futebol? É. E eu sou um dos melhores do mundo? Claro que sim. Então tá, eu sou o rei da pedalada, o Cristiano Ronaldo. Ah, talvez nos sonhos dele. Ah, fácil, Alex Hunter. Alex Hunter! Tá, 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 tá. Sem chance, cara. Sem chance. Eu quero só ver quando a gente acabar com vocês aqui em Tóquio. Para com isso. Você sabe que título é nosso. Vamos? É, a gente vê. É, vamos nisso aí. Parece que o plano tá funcionando, hein, Alex? Ah, e o papai falou que você tava desesperado esperando a convocação pras eliminatórias. Ah, bom, o plano tava funcionando, pai, até você abrir a boca. Bom, e aí, pai? Você vem pra semifinal? O seu irmão mais velho também é um mal? Bom, o bolheiro não pode parar. Pois é, ele não é muito fácil, não. É por isso que vocês não se falam mais? Ah, é... É, é... Tipo, mais ou menos por isso. Certo. Ah, melhor a gente ir, filho. Tentar descansar um pouco. Tô com o fuso horário trocado e vocês dois deviam descansar também vier aqui pra jogar e não pra passear. O dobranada? Vamos lá. Beleza, então. Beleza, vai. Certo, eu sou uma celebridade? Sim. Beleza, é... Que da hora, mano. Só que a gente vai ter que escolher quem que vai ganhar, velho. E eu acho que a gente tá indo pra parte de seleção. E, galera, finalizamos por aqui o primeiro episódio. Vamos continuar no próximo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Então, tá aí. Começamos FIFA 19, o final da história de Alex, Hunter, Dani e companhia, cara. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti